A gente fala agora de uma denúncia grave em Itajaí, o hospital Marieta Konderbarnhausen está super lotado. Juliana Assene está chegando para falar desse assunto, os pacientes estão nos corredores. E Juliana, pasme, até no necrotério, porque foram colocadas macas com pessoas doentes nesse setor. É isso, bom dia. Oi Marta, bom dia para você e para todos. A situação bastante preocupante que foi registrada aqui no hospital Marieta Konderbarnhausen, o maior hospital que atende pelo SUS aqui na região do litoral norte de Santa Catarina. E ontem as imagens impressionaram realmente por causa da quantidade de pacientes que estavam em macas, aguardando ali uma vaga, um leito nos corredores do hospital. Uma cena bastante lamentável. Aconteceu também com uma paciente oncológica, a gente tem a foto, que ela durante o momento em que estava ali recebendo atendimento, ela acabou até caindo da maca e teve aí um pouquinho de ferimento na cabeça. O caos estava realmente espalhado pelo hospital, porque as imagens que foram divulgadas na internet, também foram mandadas para o nosso grupo ND, mostram que realmente não havia como os próprios funcionários atenderem a quantidade de pacientes que estavam espalhados pelos corredores. Faltavam vagas aí, os profissionais reclamavam dessa superlotação, não quiseram se manifestar dando entrevista, porque tem medo realmente de aparecer, mas eles contaram que o hospital há um tempo já está ficando superlotado e quando acontece isso, os próprios profissionais, os enfermeiros, médicos, pedem para a direção para que entre em contato com outros hospitais da região, exatamente para tentar distribuir essa demanda, mas que isso acaba não acontecendo e a direção, segundo esses profissionais, manda com que os profissionais atendam os pacientes em qualquer lugar com uma demanda aberta. Ontem a situação também estava assim em outro hospital aqui da nossa região, Hospital Ruth Cardoso de Balneário, Câmburio. O enfermeiro que preferiu não se manifestar, ele contou que também, além desses problemas de superlotação que vem acontecendo, o hospital também enfrenta problemas como a falta de equipamentos e isso está deixando os profissionais bastante estressados durante o período de trabalho. A equipe teria acionado o Ministério Público de Santa Catarina, mas até ontem o Grupo ND verificou que essa denúncia de superlotação do Marieta não havia chegado ao Ministério Público. Por meio de nota, o hospital confirmou que enfrenta uma superlotação nos últimos meses, como os demais hospitais da região, e a alta demanda, por grande parte, tem a ver com a quantidade de pessoas que aumentou nas cidades aqui da região, mas principalmente também com a chegada de turistas. Pacientes algumas vezes ficam em macas, segundo o hospital, mas são remanejados assim que possível. O hospital ainda fala o seguinte, abre aspas, trabalhamos buscando o bem em parceria com o município e o estado, organizando e seguindo uma fila, obedecendo aos princípios de equidade do SUS que preconiza. Muitas vezes colocamos os pacientes no nosso andar de convênio, que representa 7% dos atendimentos e que nos ajuda a melhorar um pouco esse déficit financeiro que todo hospital com percentual grande de atendimento do SUS enfrenta. Enfim, a nota segue, mas ela enfatiza principalmente que o hospital tem uma demanda aberta, uma porta aberta, não pode deixar de receber os pacientes, e por isso vem enfrentando essa dificuldade, porque realmente não há espaço para todos e faltam leitos na área de enfermagem, na área ali da emergência e muitas vezes também para internação. A gente volta com vocês aí no estúdio.